Olá meus irmãos, hoje é o nosso sétimo dia juntos aqui da quarentena de São Judas Tadã. Esta poderosa oração, esta caminhada de 40 dias com este santo maravilhoso. E eu tenho certeza que ele já está recolhendo cada pedido, cada intenção. Mesmo que para nós seja algo impossível, não podemos duvidar do poder de Deus, pois para Deus nada é impossível. Iniciemos o sétimo dia desta quarentena, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar invocando a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração inicial para todos os dias. Esta oração alcança a indulgência de 300 dias, segundo São Pio X. Ó glorioso São Judas, pelos sublimes privilégios de vosso parentesco com nosso Senhor Jesus Cristo, e de vosso apostolado, privilégios que tanto nobilitaram vossa vida. Pela glória que nos céus está esgozando como prêmio de vossos trabalhos e de vosso martírio. Alcançai-nos, daquele de quem procedem todos os bens, as graças espirituais e temporais, de que temos necessidades, para podermos aproveitar bem o tesouro dos santos ensinamentos que nos deixastes em vossa epístola divinamente inspirada. Fazei que elevemos o edifício da perfeição sobre o alicerce da fé, por uma oração fervorosa e ajudados pela graça do Espírito Santo. Que permaneçamos constantes e fiéis no amor de Deus, à espera da misericórdia de Jesus Cristo para a vida eterna. Fazei que, por todos os meios oportunos, possamos ajudar os que erram, a fim de que sejam glorificados, exaltados, o poder, o império e a majestade daquele Deus que é Todo-Poderoso, para nos livrar do pecado e fazer com que possamos nos apresentar, cheios de pureza e de alegria, quando vier nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração final Glorioso e bendito apóstolo São Judas Tadeu, amado de Jesus, que vos concedeu tão grande poder para nos salvar e ajudar neste vale de lágrimas, Vinde em meu socorro. Apresentai-a aquele Senhor de quem procedem todos os bens a minha oração. E se for da vontade de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me por vossa intercessão valiosa, a graça que ardentemente vos suplico. Faça o seu pedido para São Judas Tadeu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.